Música Não precisar de EVA vermelho e amarelo, molde, convite impresso cortado na forma do molde, tesoura e cola. Música Pegue o molde e o EVA vermelho, faça as marcações e corte. Música Com o EVA amarelo, faça dois botões ovais, corte e cole na calça vermelha. Música Quando secar, vire a calça ao contrário e cole o convite impresso. Música 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 Música